Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a indução no abacaxi. O ciclo do abacaxi varia de 14 a 18 meses, então normalmente se utiliza, o principal produto é o etrel, que está fazendo essa indução e está ganhando em torno de 30 a 60 dias no seu período de colheita. O etrel, ele é registrado como um defensivo, ele é um regulador de crescimento, precursor do etileno. O etrel tem basicamente como composição o etefon, que o Marcel até chegou a citar na aula. O etefon, ao entrar em contato com a água, ele se decompõe e libera o gás etileno. E esse gás etileno, ele é responsável pela diferenciação floral no abacaxizeiro. Normalmente se utiliza ureia junto à mistura do etrel e da água, porque através disso melhora a absorção pela planta. Aqui eu tenho um vídeo onde o produtor, ele está fazendo essa aplicação do etrel junto à ureia, junto à água. Normalmente se faz aí no, eles falam, olho do abacaxizeiro ou roseta, uma média de 50 ml por planta. Aqui também vale ressaltar que ele não está com todo o equipamento de EPI necessário. Ele está utilizando aí de uma forma improvisada, mas é interessante ver como que ocorre isso na prática. Então achei interessante trazer para vocês. Tá bom? Até mais!